Após determinar um minuto de silêncio, autoriza Jean-Pierre Gonçalves Lima. A bola tá rolando na décima sexta rodada do Brasileirão. É o décimo quinto jogo do Flamengo, que tem um jogo em atraso. Vai jogar ainda contra o Atlético Mineiro. Em volta redonda, Flamengo e Náutico pelo Brasileirão. Será o Souza? Souza! Vamos ver o banco de reservas da equipe do Flamengo. As opções que tem o técnico Dorival Júnior. Vamos chegando e passando nos sete minutos do primeiro tempo. Em volta redonda, estádio da Cidadania. Souza na cobrança, na primeira trave. Sobrou no Chiesa! Sai do gol, Felipe! Foi um susto que pegou ali no Chiesa. Boa inversão do jogo. Chegou pro Chiesa, dominou, partiu pra cima, invadiu a área, levou pro pé esquerdo. Bateu cruzado, Felipe! Ainda fica com a sobra do Náutico. Aí perdeu um pouquinho o ângulo pra bater no gol. Cruzamento! Passou pelo Reiner! Sobrou o Patrick e bateu pro gol! E a bola passa por sobre a meta do Felipe com perigo. Mais um bom ataque do Náutico. Na saída de bola errada do Wellington. E aí o arremate final, ó. Patrick pegou bem na bola. Só que ela passou por sobre a meta do goleiro Felipe. Exatamente. Agora, eu gosto da postura do Flamengo, como eu falei anteriormente. Mas duas vezes, quem teve perigo de gol foi justamente o Náutico. Uma pela esquerda e agora pela direita. O próprio Wellington já cobrou. Wagner Love ganhou na força. Invadiu a área. Se atrapalhou. Bateu! Gol! Gol do Flamengo! Wagner Love 99! Levanta o torcedor em volta à redonda. Ganhou na força. Tentou passar pelo Marlon, se atrapalhou. Levou força mais uma vez. Bateu firme para o gol. Gideão ainda desvia. E o Wagner Love. Um para o Flamengo. Zero para o Náutico. Wagner Love. Se não ser difícil para o goleiro, que se bate cruzar. Se há um desvio, o goleiro fica esperando. Mas que tenta fazer. Olha o desvio! Gideão! Desviou o Renato Abreu. E o Gideão, com a envergadura, se esticou. Olha só o lance. O Renato dá uma casquinha, ó. E o Gideão manda a bola para o escanteio. Bonito lance, hein? Bela defesa do Gideão. A bola é muito difícil para o goleiro, né? Mas quando é rápido assim, o goleiro tem que ter uma velocidade de reação muito grande. Ligada a marcação do Náutico, tira. Antecipação foi boa. De longe, Cáceres bateu para o gol. A bola passa à direita do Gideão. Tira e liberta para o Náutico. O Flamengo voltou a apertar nesse finalzinho do primeiro tempo, já 41. A bola chega até o número 20 do Flamengo. Tomás levou para o meio. Passou no primeiro, segundo. Por o Renato. Normalmente ele pega muito bem na bola. É, mas naquela situação é muito difícil. Tem que estar bem concentrado, equilibrar bem o corpo, se coordenar. Porque como ele chutou, é muito difícil se acertar o gol. A não ser que dê um pouquinho de sorte também. Normalmente a bola vai aonde realmente foi. Vai ali, Carlos. Patrick arruma. Ronaldo Alves. Aperta. Fagner. Love ganhou. Tem a chance para fazer. Na trave. Voltou o Love. Limpou o Gideão. Fechou o ângulo. Tentou a batida. Gol do Flamengo. Wagner Love de novo. Faz a festa do torcedor do Flamengo. No Raulino de Oliveira e em todo o Brasil. Ronaldo Alves bobeou. Aí o Love ganha. Tira do Gideão. Ela bate na trave. Mas voltou para o Wagner Love. Limpou o Ronaldo Alves. Saiu do Gideão. Bate do canto esquerdo. Faz dois para o Flamengo. Com a contribuição e... Tanto do Ronaldo Alves. Tanto do Ronaldo Alves. Dois para o Flamengo. Zero para o Náutico. Olha, bobear na frente de um matador. Tá bom. Passou um momento difícil. Mas já no jogo passado marcou dois. Mais dois hoje. Bobear na frente do Wagner Love. É pedir para tomar gol, né, Edinho? Com certeza. Ele não pode dar esse drible sem colocar o corpo. O Ronaldo tentou driblar um atacante, um goleador, perto da grande área. E sem ter a preocupação, depois de se pudesse perder a bola, colocar o corpo e fazer logo a falta. Agora, valeu pela insistência e persistência do Wagner Love, que está insistindo o tempo todo em marcar os defensores. Falta para o Náutico. Souza. Bateu cruzado. Felipe! A bola ia escapando. Veio quente. Que? Olha ele aí, ó. Passou o cruzamento. O Chiesa furou! A sobra Araújo tentou bater de esquerda. E o Chiesa furou! Se está no domingo, certamente era o furão da rodada do Fantástico. Ele não tinha marcação, estava sozinho, Edinho. Estava sozinho, uma boa jogada do Kim. Agora não foi fácil, porque ele não estava coordenado. E quando ele tentou, a bola foi muito forte. Quando ele tentou chutar a bola para dentro, a bola passou. Faz boa jogada e toca aqui para o Wellington Silva. Chega bem o Flamengo. Chega inteiro com o Wellington Arro. O Moe bateu para o gol, pegou mal na bola. Arrancou o aplauso ali do Wagner Love. Ou eram três jogadores cercando, porque o Flamengo já desce aqui pela direita. Sem marcação com o Wellington Silva. Chegou ali de fundo, o cruzamento. Gideon deu um tapa. A sobra é do Tomás. Arrumou para o pé esquerdo. O cruzamento! E o Ronaldo Alves, por muito pouco, não bota a bola para dentro do gol. No gol dele! Escanteio para o Flamengo! Você vê todo o lance, o Gideon como deu um tapa. Caiu no Tomás. Ele cruzou. E o Ronaldo deu uma canelada. Mandou a bola para o escanteio. Aí o Ronaldo Alves. Toca a bola para o Eli Carlos. Vai se livrando da marcação do Cárceres. Tentou arriscar dali. Bateu na diagonal. Bateu cruzado. O Felipe só acompanha. Eli Carlos. Aí o Tomás se antecipa. Ganha para a equipe do Flamengo. Parte para o contra-ataque. Levou para o meio. Negueva esse movimento. O Tomás bateu para o gol. A bola passa à esquerda do Gideon. Tiro de meta para a equipe do Náutico. E aí vem Náutico com o Chiesa. Arrumou para o Souza. Limpou o lance. É chance. Boa para bater no gol. O Felipe está bem colocado. E vai passando o Kim. Vai-se embora o Kim. Arriscou o Felipe. Tem o rebote. Tira o Gonzalez. Flamengo toca ali atrás. Bobeou o Wellington. O Kim na cara do Felipe. Ele mandou para fora. Incrível. O gol perdido pelo Kim. Olha o Wellington. No primeiro tempo o Ronaldo Alves. No segundo o Wellington. No primeiro tempo o Wagner Love. No segundo tempo o Kim não aproveitou. Fácil ele não faz. O difícil que é passar para todo mundo ele faz. Que gol perdeu o Náutico, Edinho. Foi um erro de fundamento total do Wellington. Quando a bola foi passada para ele a bola. Ele tem que olhar. Ele não olhou. Já dominou a bola passando. E tinha sido impressionado pelo atacante. Que foi esse. E recebeu a bola. Roubou essa bola. E não teve a tranquilidade de colocá-la no fundo da gente. Kim que tem 32 anos. Perdeu uma grande chance de diminuir. Aí o Flamengo aproveita. Vai ao ataque. Renato Abreu. Bateu fechado. Olha a batida do Ramon. Passou na frente do Wagner Love. E a bola vai para fora. Olha o pé do Lúcio. Entregou para a chegada do Araújo. Limpou o lance. Bateu fraquinho. E o Felipe defendeu. Deu um primeiro corte bonito em cima do Wellington. Mas o Wellington foi errado para a bola. Fora de tempo. E o Araújo inteligente, experiente. Só fez tocar a bola. E o Wellington passou. Passou direto. Estarei muito à frente. Complicando a vira. Renato já bateu direto para o gol. O desvio. Bola batando o Chiesa. Escanteio para o Flamengo. Torceira do outro lado. Lá gritou gol, né? Tocou na rede pelo lado de fora. Escanteio na cobrança. Botinelli. Levantamento. Subiu o Liedson. Sobrou. Gideão. Sai do gol e defendeu. O Gideão protege o canto esquerdo. É o Renato. Abriu para a cobrança. Já autorizado. Correu. Renato. Tentou bater colocado. Explodiu em cima do Souza. Olha o Liedson. Gideão. Mandar a bola para o escanteio. Se posicionou bem ali dentro da área. Recebe o cumprimento do nove. Olha só. Cáceres subiu. Liedson de primeiro. Gideão dando um tapinha nela. Mandando a bola para o escanteio. Liedson. Bateu para o gol. E a bola passa à esquerda do Gideão. Arranca lá o aplauso do torcedor. O Jean-Pierre está chegando lá perto do goleiro do Náutico. Pega a bola. E a pita o fim do jogo. No estádio Raulino da Oliveira. No estádio da Cidadania em volta à redonda. Dois para o Flamengo. Zero para o Náutico.